Olá, eu sou o Kel e eu sou a Laura e a gente assistiu as animações mais tristes da internet e vocês recomendaram o vídeo, deram bastante like naquele vídeo lá, pode fazer o mesmo nesse aqui e hoje nós vamos assistir Missing Halloween, o Halloween perdido com legendas, a gente achou um vídeo aqui com legendas, mas o link na descrição vai ser para o vídeo original, ok? Play! Que é uma animação por Mark e Neil, Missing Halloween Que bonitinho a animação Será que é triste? Deve ser, né? É uma coisa que eu às vezes penso, é a gente criar tradição, né? Porque os meninos daqui a pouco tão grandinhos, tem que começar a criar as tradições de Natal Páscoa, a gente já começou Páscoa, a gente já começou Natal Aniversário Criar memórias É Último Halloween, é tipo Uai É esse Halloween, será? Mas já? Foi aquele Halloween? Foi o mesmo Halloween? Parece que sim É, foi Ela tomou uma sorrita? Não, né? Tá fantasiado Agora tomou uma sorrita Agora tomou Não, é o Halloween anterior Que fez amizade com essa menina Porque no Halloween seguinte, elas saíram juntos Um bracinho bem pequenininho Não, é o que é que é? Então, é o que é? É, o que é? E um monte. Já foram juntos. Já pensou quando o Anthony de Liste vai com amiguinhos? Ah, meu Deus do Senhor! Estranho de se pensar. Nem é! Quando a gente não vai ser mais os super-heróis deles, tipo... As maiores referências, né? Começar a pegar referência externa, trazer pra dentro de casa. Estranho. Perder o controle. Começar a perder o controle das coisas. Vai! Mas por quê? Tá até uma maior festa aí. Não é? Sei. E deu só pra um de novo. O que será? Acho que eu tô também... Entendo. Acho que eu entendi também. Será? Não, acho que não. Acho que sim. De novo você me encontrou? Aham. Paradinha estranha, né? Muito. Quem é esse? Um médico. Menino, sem educação. Já desci o cascudo. Ah... Psiquero espírito. Também é psiquero espírito. Mas ela tá ali. Esquizofrenia. Eu não tive amigo imaginário. Você teve? Não. Vocês tiveram? Conta aí. Passei nem perto de ter. Também não. Pode ser um espírito ainda, na verdade. Pode. Achar o corpo dela? Tô cogitando essa hipótese aí. Sinos de igreja? Não. É. Não. 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 Será que ela morreu? É, a minha morreu, provavelmente E a outra pode ser um espírito que já tinha morrido nessa floresta Caramba Cara, eu já tenho dois minutos e cinquenta Podia ser um belo final, não precisava mostrar que a menina morreu Ia deixar a gente não imaginando, pô, pra quê? Aí é muito triste, pô Nossa, é cheio de bastão Não, tá vivo Deixa a mãe rir, por que não deixou? Porque tem um monte de armadilha de urso Já tá do lado de uma comérdia Nossa Nossa Gente, que perverso Caramba E ela realmente tava com a balinha de você e me encontrou Que intenso Aida Nossa senhora Essa foi pesada Demais Então era o espírito mesmo da menina Que E que tava perturbado Porque queria ser encontrada Querendo paz, querendo ser encontrada Não assisti muito tarde Não Se você assistiu muito tarde, me desculpa É, quer dizer, vai ficar um pouco pensativo E tendo pesadelos É Obrigado pela indicação Achei muito bonita Muito bonitinha a história Triste mesmo, é pra ser triste Chocante, né Um pouco impactante, na verdade Exato, sei lá É Porque na verdade Na verdade Já Desde o início da animação Ninguém se machucou Já tinha acontecido uma tragédia antes Então Ela não é assim, né Pra te deixar No último Halloween Que provavelmente ela se perdeu, né Por isso Será que foi o último Halloween? Porque ela tava com um negócio de Halloween Não sei o que Eu acho que foi Mas ela já não tinha ganhado nenhum doce É Mas ela tinha ganhado um Que ela tava com um papelzinho Lá Não foi a menina que deu pra ela, não? Não, acho que não Hum Não sei Não sei Fiquei em dúvida Não esquece de sugerir Outro tipo de animação dessa Realmente gostei Achei legal Achei interessante Vocês gostaram também E a gente gostou Muito E se você gosta de Brawl Stars Primeiro link na descrição E me segue no Instagram Lalaura Oficial E até a próxima Tchau